Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tranquilo? Tudo bem? Galerinha, mais uma questão de física moderna. Uma agora que fala sobre modelos atômicos, tá? Bom, vou vender meu peixe, sim, mais uma vez? Na plataforma tem um bizu exclusivo, que é pra você não esquecer a ordem histórica dos modelos atômicos que caem na prova da EAR, tá? O bizuzinho é essa palavra aqui, ó. Distúrbio, tá? Distúrbio. Com essa palavrinha, a gente vai pegar essa consoante aqui, D, e vai lembrar que significa Dalton, tá? O S não, aí o outro dá outra sílaba, né? O T aqui significa Thompson. Show? O R, Rutefort. Rutefort. E o B é o modelo de Bohr, tá? Então, aqui eu sei a ordem, tá? O modelo de Dalton é aquele que falava que o átomo era maciço, indivisível. O modelo de Thompson foi aquele que foi feito através, colocaram duas placas, e aí viu que o feixe, ele tinha desvio, e aí falava que ele era parecido com, ele era uma massa positiva, cheio de cargas negativas presas nelas, como se fosse um pudim de passas. O modelo de Rutefort foi o da folha de ouro, né? Bombardeou ali com a partícula alfa, uma folha de ouro, e viu que através dos desvios, como é que o átomo era feito. E aí chegou-se a conclusão, que era parecido com o modelo planetário. E o modelo de Bohr foi pra explicar porque que a partícula, ela, mesmo sendo negativa, ela não era atraída pelo próton, aconteceria um colapso, tá? Então foi visto que os elétrons, ele ficava andando em caminhos de níveis de energia bem definidos. E aí viu que esse era o modelo de Bohr, tá? Então, através da palavra distúrbio, eu consigo pegar essa parte histórica e não esquecer a ordem, beleza? E agora, olha o que a questão pedia. Vê se com esse modelo a gente não mataria a questão. O modelo atômico por Rutefort, tá? Então é o terceiro acontecimento, beleza? É do sistema planetário, é do bombardeamento de partícula alfa pela lâmina de ouro. Teve como ponto de partida um experimento no qual uma lâmina derrubada de ouro foi bombardeada por um feixe de partícula alfa. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Entre as alternativas a seguir, assinala aquela que está corretamente relacionada com o modelo de Rutefort, tá? Vamos lá. As cargas positivas estariam uniformemente distribuídas por todo o átomo. Não. Não é? Nada a ver. Isso aqui, de uniformemente distribuída, seria mais perto do modelo de Thomson, tá? Então, nada a ver. Seria um modelo planetário com a carga positiva concentrada em um pequeno núcleo. Sim, exatamente isso. Tá bom? O átomo seria todo maciço. Não, não. Isso aqui é Dalton. Negativa construído em um único corpo. Na época, eles nem sabiam o que sobre carga positiva e negativa. Tá errado. Tudo errado. O átomo seria construído por uma esfera contendo cargas positivas e elétrons estariam encrustados nela, semelhante ao poder de passa. Isso aqui é Thomson, tá? Então, a gente consegue ver claramente que a resposta aqui é letra B. Show? Tranquilo? Então, mais uma questão aqui rápido, fácil, ligeiro, sem enrolação. E não esqueça que eu estou com você aqui sem distúrbios. Mas até o final da sua preparação. Mac.